da maneira que deve ser agradecido esse negócio de palma é para amador vamos agradecer a ele como tem que ser agradecido correto? correto embaixo dois três, quatro o coordenador vai o coordenador também pergunta que eu vou fazer para vocês quantas horas nós vamos fazer? mil mil? vamos lá, vamos começar com dez embaixo em cima contestei? não, está em zero vocês levantaram correto? quem não está olhando para frente está errado o guarda-gruda tem que estar com ele no ar tem que estar olhando para frente é verdade? quando estou de embarcação olha para onde? olha para o fundo do barco olha para onde? embaixo embaixo em cima está muito fraco está muito fraco para quem quer ser nadador está escrito aí guardião do mar, nadador de São Romero tem que ter pressão no pulmão correto? embaixo em cima está começando a melhorar está começando a melhorar esse é o espírito do negócio se vocês começarem a melhorar assim vai bem embaixo em cima em cima está começando a entrar no ritmo esse é o ritmo se alguém estiver cansado aí eu estou com 54 anos estou desde fevereiro estou desde fevereiro sem fazer nada do lado em cima em cima pode ser melhor pode ser melhor? sim em cima em cima quatro estamos de quantas? quatro quantas? quatro tem? nove e por que você está todo torto? nove no meio embaixo no meio no meio no meio no meio embaixo embaixo no meio no meio em cima dez no meio no meio não no meio o é o